Essa eu vou surpreender vocês, eu coloquei café em cima de um bolo de chocolate, é isso mesmo, virei tudo assim ó E ficou uma delícia, ficou um bolo bem molhadinho e fácil de fazer, então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube Fala pessoal, vocês todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro E a receita de hoje é um bolo molhadinho de chocolate com café, olha, vocês vão se apaixonar, essa receita é top É meio maluca, vocês vão estranhar um pouquinho, mas vão gostar muito né amor? O resultado final é incrível É incrível, então se vocês gostaram e já viram, se inscreve nesse canal, porque esse canal tem 5 receitas por semana, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde Ativa o sino, deixa o like, o like é muito importante pro YouTube saber que tu gostou desse conteúdo Senão ela vai pensar assim ó, nem gostou pessoal Comenta também que eu respondo todos os comentários, pode comentar, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Compartilha no grupo da família e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba receita em casa oficial E os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo Agora amor, mostra os nossos ingredientes Lembrando que o tamanho da nossa xícara é de 200ml, tá bom? Então eu tenho 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de açúcar refinado 1 xícara de açúcar 50%, pode ser achocolatado, o que você quiser, tá bom? Mas quanto mais forte, na minha opinião, melhor, né amor? Aham 1 xícara de café passado Eu passei esse café com 1 colher de sopa de café passado, café em pó E 1 xícara de água pra ficar aquele café bem forte, tá bom? Se quiser fazer mais fraco, pode fazer, mas quanto mais forte, melhor, tá? 1 xícara de leite 4 colheres de sopa de óleo, óleo de cozinha, óleo de soja, né? E 1 colher e meia de sopa de fermento de bolo, fermento químico, tá bom? A gente começa colocando a farinha de trigo O açúcar mascavo O açúcar refinado O chocolate 50% Colher e meia de fermento Meu Deus, saltou longe aqui, já deu bagunça, né? Só que não perdeu o hábito, né? Lembrando que a tampinha é 1 colher Deu, mais meia Mistura bem aqui Pra misturar todos os secos Misturou os secos Agora a gente entra com o óleo E o leite E agora sim, mistura bem Porque aqui tem que ficar uma massa bem pesada, tá bom? Lembrando, pessoal De colocar uma pitada de sal Que eu acabei me esquecendo de colocar Pra realçar o sabor, tá bom? É muito importante E a nossa massa, pessoal Ela fica bem pesada assim Tá super certo Agora a gente vai colocar essa massa na forma, tá? E agora coloca toda a massa aqui nessa forma Que tem 25 de diâmetro, tá bom? Um marinex seria, amor? É, por aí, amor Na nossa infância é o marinex, né? Se enquadra nessa área aí É, se enquadra Pode ser em uma forma de 20cm por 30cm Que dá super certo também, tá bom? Espalha bem a massa aqui Ela tá untada com margarina Esqueci de comentar também pra vocês E lembrando também Que desde o começo da nossa receita A gente já ligou o nosso forno Pra ele ficar pré-aquecido a 180 graus E agora vem a parte da loucura, né amor? Colocar o café aqui, ó Olha só Vai ficar top, amor Vai ficar top Vai ficar bem molhadinho Aquele bolo suculento que todo mundo gosta Agora a gente vai levar pro forno Vem comigo, amor E o nosso forno tá bem quente Agora é só colocar aqui Pessoal, tá pronto o nosso bolo Levou 40 minutinhos a 180 graus, tá bom? Agora a gente vai cortar esse bolo Ele fica parecido com um brownie A cara dele, né amor? Por fora parece um brownie, né? Sim, aham E agora vamos ver se ele ficou bem molhadinho Olha só a massa, amor Ali tem uma caldinha aqui dentro Você não consegue filmar ali Olha ali Que delícia, amor Essa caldinha a gente vai ter que catar com uma colher de qualquer jeito Vamos colocar a fatia aqui Vamos largar aqui essa caldinha, amor Olha só Meu, que legal Olha Que receita top, pessoal Vamos pegar um pouquinho de caldinha, ó Fica um bolinho parecido com petit gâteau Se quiser Dá pra assar um pouquinho menos Mas Pra ficar mais calda, né? Mas ficou no ponto ideal Bem fofinho Só que tá se desmanchando Ai, Jesus Ai, ai, ai Eu não consigo pegar essa garfada Tá difícil Olha só Que massinha Vamos comer essa delícia, amor Bora Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês Porque agora vem comigo Vem com ela Hum Hum Eu acho que chocolate e café é a combinação perfeita, né? É a combinação perfeita Tá pegando bem aí na câmera, amor? Aham Olha só Olha só isso aqui, ó Olha a umidade saindo desse bolo Um gostinho de café Olha ali embaixo como é que fica massa Top, né, amor? Top, amor Deu pra se lambuzar, amor? Deu pra se lambuzar Olha, pessoal Só faço Que fica muito bom Vale super a pena Muito obrigado Pra presença e paciência de todos Em mais esse vídeo Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau E aí E aí E aí E aí